Salve, salve, jogadores e jogadoras! Estou tranquilo aí com vocês, sejam todos bem-vindados a mais um vídeo aqui na BlackerLots. Eu sou o Henrique Amaral e vocês já se pegaram pensando recentemente de que a gente não consegue mais decorar o que todas as cartas de Magic fazem? Se você joga Magic, pelo menos mais de uma década, como é o meu caso, até um tempo atrás a gente conseguia jogar formatos como Standard, Modern e até mesmo Legacy sem ter que ficar de fato toda hora lendo uma carta. E é aí que os memes aconteciam, porque como a gente decorava o que todas as cartas faziam, pelo excesso de contato com o jogo, excesso de contato com o metagame mais fechadinho, a gente de certa forma acabava sabendo que boa parte das cartas fazia de cabeça mesmo. E é aí que o meme do jogador de Magic não lê carta acontece, já que como a gente sabe o que tudo faz, a gente não precisa ficar lendo toda hora. E às vezes a gente dá uma derrapada, né? Nossa mente tem atos falhos. Às vezes a gente decora o que a carta faz, ela tem um monte de texto, mas esquece muitas vezes que tem uma iniciativa ali escrita na carta, e aí dá um bloco errado. Ou esquece que o efeito é até o fim do combate, acha que é até o fim do turno. Então, o meme foi acontecendo, só que o grande problema é que a gente está numa levada, numa leva de lançamentos de cartas de mais. E como é muita informação, cada vez mais a gente está perdendo a capacidade de conhecer todas as cartas de Magic. E isso não é necessariamente ruim, mas é estranho para quem estava acostumado com o que acontecia no passado, de conhecer todas as cartas. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, já pega seu balde de pipoca aí, deixa seu like no vídeo, não se esqueça de já comentar aqui, você sentiu essa mudança no jogo também? Dá seu feedback aqui nos comentários. Vamos conversar bastante sobre isso, beleza? Então, bora lá, falar um pouquinho sobre como a gente está perdendo essa capacidade, que era tão divertida no passado, né? Então, Cleiton, puxa aí aquela vinheta! Ah, galera, só lembrando que esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Magic Domem, que é uma das maiores lojas de Magic que nós temos no Brasil, uma das mais antigas e com um dos melhores acervos, não só para card games, mas para board games, action figures, eles têm também videogames recentes, retro games, que é uma paradinha que eu curto bastante. E o acervo de Magic deles é fantástico. Um dos melhores do Brasil. Eu tenho certeza que você vai lá, vai encontrar um acervo fantástico, com ótimos preços também. E o melhor de tudo é que eu e a Domain atualizamos o cupomzinho de desconto. Se você estava com saudade do cupom de desconto para garantir essas cartinhas lá na Domain, ele foi renovado e está com nova tipagem. Usando agora o cupom Black Domain Games, você vai ter 5% de desconto na sua compra. Então, vai lá na Domain, eu tenho certeza que você não vai se arrepender fazendo sua comprinha lá. Então, aproveite esse cupomzinho esperto. E é lógico, quanto mais você usar o cupomzinho, mais vai fortalecer a nossa parceria aqui e vai ajudar a Domain também a renovar cada vez mais essa parceria com a gente. Beleza? Obrigado, Domain, por patrocinar este vídeo. Obrigado você que tem usado o cupom aqui e ajudou a gente a renovar essa parceria. E agora, vamos para o vídeo. Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Isso aqui são os lançamentos de Magic em 2023. Se a gente olha esse gráfico aqui, isso aqui acho que é o sonho do jogador de Magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edições. 7 edições standard, basicamente, que é o padrão. A cada 3 meses uma coleção, 3, 6, 9, 12. Já, opa, tem algo errado aqui, né? 3, 6, 9, 12. Era para ter 4 edições no ano? Uma lançada a cada 3 meses? Então, o padrão é esse, né? Mas aí você deve estar falando Henrique, o que está de errado aí? Bom, o primeiro ponto, o jogador de Magic não leu o texto, né? Aqui é 2022, aqui é 2022. Peguei vocês! Brincadeiras à parte, o que a gente teve em 2023? Aqui a gente tem um pequeno deslize, porque isso aqui é um preview do passado, né? E eles estavam especulando que sairia em 2024. Mas, na verdade, está saindo agora, né? Em 2023. Então, a gente teve um, dois, três. Era para ser quatro, mas vai ter cinco. Cinco edições standard em 2023. Uma mais do que o padrão. Algo ruim? Não, está dentro do aceitável. Então, quando a gente vê jogadores, jogadoras de Magic, reclamando que o Magic tem excesso de lançamento, das edições core, standard, né? Que a gente está acostumado, que é o que a Wizard sempre entregou para a gente, aqui está dentro do padrão. Não tem nada em excesso. A gente teve cinco edições em 2023. Na verdade, a quinta ainda vai lançar, né? Mês que vem. Que é a Lost Caverns of Ex-Salam. Então, por que a gente acha que tem tanta edição sendo lançada se só vão ter cinco no ano inteiro? E é aí que entra o problema, que é onde a Wizards entendeu que eles ganham dinheiro. A grana, ela não vai acontecer aqui para a Wizards. Na verdade, vai. Lógico. Todo mundo compra essas edições. Mas a grana vem aqui. Tá? Aqui. Edições remastered, né? Edições de Commander. Edições para Modern, os Modern Masters da vida. As edições de Universes Beyond, né? Senhor dos Anéis, Doctor Who. Tudo isso é o que dá uma alavancada. Né? Que vende pra caramba. Que acontece as doideiras. Principalmente o Universes Beyond. É um negócio que está muito forte nos dias de hoje. Certo? E é por isso que a gente acha que tem muitos lançamentos. Porque, beleza. Aqui tem cinco edições. Mas olha isso aqui, cara. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho a gente dá um... Uh! Respirou. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente sabe que esse canjo de Tarkir aqui é coisa do Arena, né? Mas a gente, teoricamente, está livre em dezembro. Não sei se a Wizards vai tentar lançar alguma coisa em dezembro, mas... A gente respirou junho e dezembro esse ano. Todos os meses teve um grande lançamento. Por mais que não fosse uma edição standard, eles enfiaram algum produto de alto nível. Por exemplo, aqui, ó. Teve Shadows Over Destroyer Remastered em março. Também coisa do Arena, né? Mas, beleza. Shadows Over Destroyer não veio físico, mas o Dominário Remastered eles lançaram físico, né? Veio a caixinha pra... Eu acho que veio a caixinha pra você comprar. Agora eu tô... Minha mente tá falhando, mas eu acho que veio. Confirma aqui nos comentários. Bom, Marcha das Máquinas, Aftermath, que foi um... Um tiro na pé. Aí teve... Senhor dos Anéis, né? Commander Masters. Aí, ó. O Odds Over Drain, agora Doctor Who. E eu não sei se vocês estão ligados, mas esse mês mesmo, tá voltando novas cartas aí de Senhor dos Anéis. Então, eles estão lançando uma nova leva de Senhor dos Anéis, que deve sair em breve. Eu acho que ainda não saiu. Mas eles enfiaram mais uma segunda remessa de Senhor dos Anéis, com decks de Commander, com mais cartinhas. Então, eles estão enfiando mais coisa aqui no meio, que não tava meio que programado. Então, vai rolar um segundo Senhor dos Anéis. E parece que o que já tava atropelado tá ficando ainda mais atropelado, né? Então, isso é um grande problema, teoricamente. E aí que entra o ponto do tema desse vídeo. É aí que entra. Por quê? Antes, a gente tinha só aquelas quatro edições, cinco edições standard, sendo lançadas no ano. Era ali, 300 cartas por edição, 3, 6, 9, 12, máximo 15, 1.500 cartas ao ano. Dessas 1.500, umas 500 devem ser relevantes, né? Então, você meio que acaba decorando o que as cartas fazem. Fazem. Desculpa. Quas falhas, desculpa. Você acaba decorando, né? Então, você vai jogando... Se você joga bastante, né? Eu sempre fui jogar muito Magic, né? Eu passava vários dias da semana jogando Magic. Encontrava com os amigos, jogava. Ficava o dia inteiro na internet vendo Magic, né? Ficava acessando a Liga Magic. Até que em 2013... Foi 2013? Foi 2013. Eu criei o blog da Blacker Lotus exatamente por causa disso. Porque eu tava morando num local que não tinha tanto Magic. Então, eu queria ter mais contato com Magic. E eu decidi... Eu mesmo fazer o meu conteúdo, né? Pra que pudesse me divertir e tal. A respeito do Magic. Então, assim... Eu vivi e respirava muito Magic. Eu sei que muitas das pessoas que jogam Magic é assim também. Então, a gente, eventualmente, por ter muito contato com o metagame, com o jogo e tudo mais. A gente decora o que as cartas fazem. A gente decora. E nos dias de hoje tem sido cada vez mais difícil. Por exemplo, eu... Sei lá. Tô jogando Magic Arena. Focado ali em formatos como Standard, Explorer. Mas poderia ser na vida real também. Jogando Pioneer. Modern. Que usam de tempo em tempo as cartas novas lançadas. E ao mesmo tempo joga o Commander. Que é um formato que vale tudo. E principalmente as edições que a Wizards lança todo ano. Todo ano a Wizards coloca novos decks de Commander. Com cartas novas em todas as edições. Inclusive as Standard. Lança as edições de Commander. E aí que mora o problema da coisa. O que antes era pra ser 1.500 cartas no ano. Hoje deve ser o quê? Uma 5.000? Cara, não tem como. É impossível decorar o que 5.000 cartas fazem. Corta pra um terço aí de 5.000. Dá uns 1.500, 2.000 cartas. 1.800, sei lá. É muito inviável também. Por ano. É muita carta. Então a gente acaba ficando perdido. Quem joga só um formato. Dependendo do formato. Não sofre tanto com isso. Mas se você quer jogar um Magic Arena. Jogar um Commander IRL. Na vida real aí. Com as cartas físicas. Que nem eu. Você tá lascado. Não tem como mais decorar as cartas. Por quê? São muitas informações de lançamento. O Commander recebe muita carta por ano. O Standard também. O Standard continua recebendo suas 1.500 cartas. O Commander recebe mais umas 1.500 cartas. Você vai ter que acabar decorando em 3.000 cartas. Para poder jogar os jogos. Então você acaba tendo um excesso de informação. Eu sinto que. Talvez tenha até sido. Uma parte disso que me fez. Largar o Arena por um tempo. Eu acabei perdendo a vontade de jogar Arena. Eu. O Arena me desgaçou muito por um tempo. Ele me fazia ter que farmar muito. Ele ficar em cima daquilo. E hoje eu jogo o Arena mais casualmente. Vocês perceberam que eu não faço mais conteúdo de Arena. Eu jogo o Arena mais casualmente. Eu não preciso ficar lá farmando 70% ou 80% de uma edição. Toda vez que lanço uma edição no Arena. Eu abro eventualmente o Arena. Jogo um draft. Monto um deckzinho quando eu quero. E eu estou muito bem com isso. A melhor forma de você jogar o Arena é essa. Mas se você cai nesse negócio. De ter que ter todas as cartas. E ir atrás de todas as cartas. E estudar. É muito desgastante. Isso realmente de fato tem se tornado muito desgastante. E eu sinto que muitas das pessoas devem ter sentido essa sensação estranha. De que você não consegue mais acompanhar. Decorar todas as cartas. Que nem. Agora saiu Lost Caverns of Ink Salam. Que foi uma edição. Estou viajando. Saiu Eyes of Eldraine. Que foi uma edição que eu acompanhei mais ou menos. E já está chegando Cavernas de Ink Salam. Que eu estou muito empolgado. E eu vou consumir tudo essa edição. Nesse meio tempo. Está saindo Doctor Who. E eu não estou nem aí para o Doctor Who. Eu nunca assisti a série. Eu nunca consumi nada disso. Eu estou vendo apenas uns spoilers. As cartinhas que estão saindo. Vendo uma carta ou outra legal aqui. Mas infelizmente a gente sabe que o Brasil. Como vai ter uma tiragem limitada nesse produto. Provavelmente vai chegar muito caro aqui. Então eu estou com. Sem vontade de acompanhar. O Doctor Who. E as cartas estão passando. Provavelmente eu vou jogar um mesão. Sei lá. Daqui. Duas semanas. Com o pessoal aí. Que está no nosso catarse. No Clube da Lopes. Se você quiser fazer parte também. Vim jogar com a gente. Só escanear esse QR Code. Link na descrição. Vim fazer parte do Clube da Lopes também. Para jogar Commander. Partidinhas na Arena comigo. E também para entrar no nosso grupo secreto. E aí eu tenho certeza que eu vou jogar com essa galera. E eles provavelmente vão estar com as cartas novas. E eu vou ter que parar para ler as cartas deles no meio da partida. Porque eu não sei o que vai fazer. Então eu já estou sentindo muito essa sensação estranha. E agora eu pergunto. Você aí. Você está percebendo que você não consegue mais decorar todas as cartas de média? Quando que você percebeu isso? Foi com esse vídeo? Ou você já tinha percebido antes? Mas seja sincero aqui nos comentários. Porque eu percebi ontem isso. Que foi lendo uma conversa de gringo no Twitter falando exatamente sobre isso. E aí eu pensei. Caramba. Eu não tinha me tocado disso. E eu acho que é relevante fazer um vídeo falando sobre isso. Mas é aí. Deixe seu feedback aqui nos comentários. Eu quero muito entender o que você está sentindo. Presenciando a respeito disso. E é lógico. Seu like vale ouro aqui. Deixa o likezinho para fortalecer. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. Com aquele seu grupão do WhatsApp lá. E se quiser apoiar a gente. Só escanear esse QR Code aqui. Link na descrição para o nosso Catarse. Apoiando no Catarse você tem acesso ao Clube da Lotus. Que é o nosso grupo secreto. Que a gente faz altas baguncinhas por lá. Joga partidas de Magic. Conversa o dia inteiro. Monta decks. E quem apoia pelo Catarse ainda ajuda a gente a bater metas. Para trazer novos conteúdos no YouTube. Beleza? Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse nosso vídeo aqui. Para desenvolver um pouco mais dessa discussão saudável sobre Magic. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos. Até a próxima. E Blacker Lotus desligando. Duh.